Foi na comunidade de São Pedro, na BR-163, em Capanema. O condutor dessa moto, que não teve o nome divulgado pelas autoridades, perdeu o controle da direção na reta, invadiu a pista da esquerda e bateu de frente com esse caminhão, que vinha no sentido contrário. Os bombeiros foram acionados e constataram a morte do motociclista. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos. A Polícia Rodoviária Federal controlou o trânsito no local, que operou em meia pista durante o trabalho das equipes.